Olha, a família da adolescente que morreu em um acidente de trânsito pede justiça. O caso aconteceu em Praia Grande. O motorista não tinha habilitação para dirigir e a suspeita é que ele estava em alta velocidade. Quem vai contar para a gente? Esse é o vídeo pouco antes do acidente ter acontecido, inclusive que ela pede para ele parar de correr. A nossa repórter Fernanda Burger vai contar a história. Balança. Foram só cinco segundos de áudio. A última vez que a Adriana ouviu a voz da filha. Estou no caminho de casa. Ainda falei com ela, filha, a mãe não falou para você não sair, para ficar em casa? Mãe, relaxa, estou bem. A mãe estava brava porque já era de manhã e Giovana, de 18 anos, ainda não tinha chegado em casa. Era costume ela sair com os amigos. Naquela noite foi a um baile funk. Mãe, te amo, escreveu a jovem para encerrar a conversa, exatos dez minutos antes de morrer, em um grave acidente de carro, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Uma dor, não vou ver mais minha filha, amo, vou continuar amando ela, minha primogênita, minha única menina, que infelizmente um rapaz tirou a vida dela. Esses vídeos foram feitos pela própria jovem, instantes antes da batida. Ela está ao lado do motorista. Uma amiga está no banco de trás. Giovana pede para o rapaz diminuir a velocidade. Essa outra imagem pode ser uma prova de que o motorista vinha em alta velocidade. Claramente o veículo cinza está mais rápido. O carro bateu em um poste e nesse ponto de ônibus. Giovana morreu na hora. A amiga e o rapaz foram levados para o hospital, mas já receberam alta. O resultado do exame feito no hospital, para saber se o motorista estava embriagado, ainda não saiu. Ele tem 19 anos e não possui carteira de habilitação. O pai dele esteve aqui na delegacia. Afirmou que o filho pegou o carro escondido. A polícia investiga se o jovem estava tirando racha. Essa suspeita é que realmente ele estaria em um racha, mas isso aí só depois que nós conseguimos apurar as imagens do dia do acidente. Se ficar comprovado, a situação dele se agrava, né? Com certeza, com certeza. Inclusive a pena é maior. Nós procuramos o motorista que vai ser ouvido pela polícia na segunda-feira. Ele está em casa, mas quem nos recebeu na porta foi a mãe dele. Por orientação do advogado, ninguém quis gravar entrevista. Para os pais de Giovana, não foi só um acidente. O motorista agiu com imprudência e irresponsabilidade. Foi irresponsável. Pega a direção do veículo, fazia isso. Primeiro, se ele estava sob o efeito de alguma coisa, ele não deveria nem fazer isso. Nem pegar aquele veículo para voltar. Desculpa a mãe dele, mas quem está chorando, quem chorou em cima do caixão de um filho fui eu. Ela não sabe a dor que eu estou sentindo, ela não sabe. Então, assim, quero justiça. É muito complicada a situação desta família que não terá mesmo a jovem nunca mais. E isso mostra a situação que nós vivemos no trânsito das nossas cidades. Às vezes, sem habilitação, se pega num carro para ir, inclusive passando por várias cidades. Depois, a falta do cinto de segurança, que você pode perceber aqui em todos eles. Coloca na tela cheia, por favor. Você pode verificar. No vídeo que eles fizeram, que ela fez, ninguém estava com cinto de segurança. Depois, a velocidade. Se isso for confirmado, esse excesso de velocidade vai ficar complicado. Mas ele não poderia estar dirigindo aquele veículo. Ele não poderia estar no volante. Se ingeriu bebida alcoólica, porque vinha de um baile funk, né, da cidade de Santos. Olha lá, ninguém com cinto de segurança. Se ingeriu bebida alcoólica, se estava em alta velocidade, colocou em risco a vida dessas duas jovens. Uma delas não resistiu. Nessa imagem, a gente não dá para você confirmar. Não posso confirmar, mas que o veículo estava muito acima da velocidade dos outros veículos que estavam ali. Senhora, a gente não tem dúvidas. É claro que toda uma investigação será feita para apurar se estava em alta velocidade ou não. Se ingeriu bebida alcoólica ou não. O fato é que a moça não resistiu aos ferimentos na batida e morreu.